Isto é uma bruxanta mídia. Olá pessoal, o desenhados de hoje é novamente muito futebolístico. Vocês tanto pediram que nós aceitámos o vosso pedido e fizemos o desenhado sobre a 2ª Liga Portuguesa. Aquela liga que ninguém vê porque quase não dá na TV e o que dá é naquele canal espetacular e muito privado chamado Sport TV. E só o trabalho era que dá para encontrar um stream, mais vale ficar a ver o programa da BBC Vida Selvagem que dá ao domingo de manhã. Por isso, se o amante de futebol prefere ouvir o Eduardo Rega a mandar arbitragem sobre uma espécie de crocodilos chapateadores do Rio Nilo é porque algo está mal na 2ª Liga. By the way, não existem crocodilos chapateadores. Foi só uma prosopopeia para efeitos cómics, ok? Comecemos pelo Guimarães B, das 2ª equipas dos grandes. A equipa mais mal posicionada de todas. Facto curioso de uma equipa que é o berço da nação portuguesa. Atenção que isto pode ser cansativo para vocês, mas passo a dizer as nacionalidades dos jogadores do Guimarães B. África do Sul, Líbia, Rússia, Mali, Tunísia, Camarões, Luxemburgo, Hungria, Gana, Costa do Marfim, Brasil e Portugal. Uma salada de frutas. Continuando, o Real Maçamá pode ser considerado para muitos o clube que mais se abre muito por culpa de ter um jogador chamado Kikas na defesa. Achamos mesmo que piadas sobre uma das profissões mais antigas do mundo ou sobre a zona de Santarém resultam sempre. Sempre. Quanto ao Varzim, que até é um clube que por acaso já fez parte da 1ª Liga durante uns valentes anos e que agora joga no escalão abaixo. Nós no desenhados temos a teoria que explica o motivo pelo qual o Varzim desceu da 1ª Divisão para a 2ª. Então, nós achamos que só ficaram abaixo da Liga de Água por um único motivo. Sabem qual? Sabem qual? Porque são conhecidos como os Lobos do Mar. Perceberam? Lobos do Mar abaixo da Liga de Água. Perto da Água está também o Cova da Piedade. Quer da Liga de Água de que falámos anteriormente, quer do Rio Tejo. O Piedade provavelmente está nesta posição muito por culpa do grande colosso que passou pelo Sporting e pelo Braga, o Evaldo. Uma curiosidade, o Piedade tem também aberta algumas atividades circenses. Sabiam? É verdade. Quem lá joga é nada mais nada menos que o Chico Chen. Já sobre a Oliveirense. Não tem muito para se dizer. É muito forte no basquetebol, embora não se saiba se alguma vez tenha marcado algum golo com a mão. Tem um patrocínio da marca Cacerola e tem um equipamento da marca Raxo. Que facilmente se trocava o K pelo S para se chamar Rasco. Fica a ideia. E chegámos à Madeira. Yeah! A União da Madeira ou União da Bola como são conhecidos no arquipélago. O clube do Funchal tem muito bons patrocínios no seu clube. Entre os quais se destacam Brisa. Que nada tem a ver com as estradas de Portugal. É um sumo de Maracujá muito conhecido na Madeira. Turismo da Madeira. Que é um turismo só mesmo da Madeira. Exclusivo. E por último o Museu CR7. Que é um museu sobre o único futebolista que o mundo conhece que é proveniente da Madeira. E sobre uma marca de roupa interior masculina de nome CR7. Nós fartámos-nos de procurar coisas sobre a marca CR7 e sobre o Museu CR7. E achámos que é sobre um jogador chamado Carlos Raposo que teve 7 filhos. Mas não conseguimos confirmar esta informação. Voltámos para Portugal Continental. Para o Benfica B. Os encarnados não estão assim muito bem posicionados na 2ª Liga. Estão quase a meio da tabela. Mas ainda assim continuam sem apostar num jogador que promete dar tudo pelo clube. Da última gota de suor à última gota de vodka. Que é o Olá John. Por isso, se querem ver o Olá John a jogar à bola pelo Benfica. Como dança na discoteca urba. A vá no Main. Comentem com a hashtag. Olá John não saias mais à noite. Ao contrário do Olá John, que anda sempre muito animado. O Aroca entristece-nos sempre que olhamos para ele. É uma pena ter-se desperdiçado o talento nato de um profissional da área futebolística para um clube como o Praça da Alegria. Não pode acontecer, Aroca. Se não estiverem a perceber esta referência, não explicamos. É que o desenhado também quer aumentar a vossa cultura geral. Então, vocês sabiam que no ano de 2007 o apresentador da televisão Jorge Gabriel foi treinador do Aroca. E não só o treinou como foi campeão da 3ª divisão. Ah, pois pessoal, palmas para o Jorge Gabriel. Palmas para o Jorge Gabriel. Como gostamos tanto de vos ensinar coisas. Chegamos ao momento da aula de história no Desenhados. Vocês sabem quem foi o Martin Luther King? Pronto, se não sabem vão pesquisar a Wikipédia. Pois é, o Braga B tem um Martin Luther King. Só que é a versão cantor. Que é o Luther Singh. Luther Singh. Continuamos a nossa viagem para Barcelos. onde por lá melita o clube dos Galos de Barcelos ou o Gilistas, o Gil Vicente. Outro clube que esteve umas boas épocas na 1ª Liga, mas que acima de tudo ficou conhecido por ser o maior motivo de erro para os mais distraídos nas aulas de português. É que quando os professores pediam um resumo sobre a carreira do Gil Vicente, o dramaturgo, alguns viciados em futebol acabavam por referir o número de golos marcados na época 2002-2003 pelo Nandinho e o número de assistência média do estádio à cidade de Barcelos desde 2004. E agora, falamos do clube com as alcunhas mais fortes de sempre. Os Serranos ou os Leões da Serra, que é o Sporting da Covilhã. Encontra-se a meio da tabela ali onde não incomoda ninguém e está descansadinho da vida, como é a panágio da vida no campo e na serra. De salientar, no entanto, o fortíssimo lado comercial do clube, que tem o alto patrocínio dos Tricôs Brancal, Sabores da Gardunha e da Delta Cafés. Enfim, Delta Cafés, que patrocínio tão campomeirense. Depois dos Leões da Serra, vêm os Leões da Cidade, ou os Leões Betolas, ou os Leões Queques, vá. A equipa do Sporting B tem uma particularidade em relação à equipa principal, que é, se olharmos para os suplentes de ambas as equipas, não conseguimos descobrir quais são os suplentes da equipa principal e quais os da equipa B. Tal é a qualidade do banco da equipa principal. Ai, Sporting, Sporting. De volta à ilha, quanto ao Nacional da Madeira, só temos uma coisa para vos dizer, que é, vocês sabem que é um treinador do Nacional da Madeira? É o Costinha. Que grande colosso do mundo futebolístico português. Melhor, melhor, só mesmo o Instagram do próprio, cujo nome é Ministro Costinha. Deixamos-vos aqui no ecrã várias imagens em modo random e azeite ao mesmo tempo. Já o Penafiel tem de levar a nossa menção ao Rosa. É o único clube da 2ª Liga só com portugueses. Vá, são portugueses entre aspas. Isto porque o clube só tem jogadores de Portugal, Brasil, Angola e França. França só conta na totalidade se o pai do Julio de Ouf, o único jogador francês do clube, for trabalhador na construção civil e se a sua mãe for porteira de um prédio em Marseille. Só assim é que conta. O Famalicão é um clássico do futebol português por terem jogado há uns anos na 1ª Liga e serem um dos clubes mais antigos que já deram cartas no futebol português e que não tiveram de mudar de nome para continuarem no ativo. União de Liga. Solgueiros. Queríamos dar um destaque especial ao Famalicão por ir defrontar o Sporting para a Taça de Portugal. Ou seja, não vai ser nenhum tomba gigantes mesmo que ganhem o jogo. Isto se olharmos para o jogo que o Sporting fez contra o Braga na última jornada, claro. E seguimos com mais uma voltinha pela bariosa, o clube das Capas Negras, o clube onde só militam estudantes. O principal clube de Coimbra, a Académica. Não vamos gozar nem brincar com o clube dos estudantes porque nós sabemos como eles são quando estão bêbados e se goza com eles. Por isso Académica, continuem assim, mas nunca se esqueçam de uma coisa que já as nossas mães diziam. O fundamental são os estudos. E agora vamos falar dos Leixões. Os pequeninos de Leixões. O Leixões é conhecido por um nome muito querido na cidadezinha de Matosinhos, que são os bebés do mar. Tão funfinhos que são os bebés do Leixões. Ai, ainda assim, os bebezinhos estão quase a chegar ao topo da liga dos adultos. Por isso tenham cuidado adultos das outras equipazinhas. Que os bebés já estão, já não estão para brincadeiras. Chegámos agora ao Benfica C. Sim, o Santa Clara é o Benfica dos Açores. Até o símbolo é igual. Ou seja, se um dia o Santa Clara estiver envolvido em algum escândalo de aliciamento de árbitros, é só ver quem são os árbitros que não se lembram do sucedido. Pois nós apostamos que o Santa Clara só consegue comprar árbitros com queijo. E muito queijo, já sabem no que dá. Quanto ao Porto B, esperemos que não andem a aliciar árbitros. Até porque um café com leite B e uma fruta B é exatamente o mesmo que um café com leite normal e a fruta normal. Só que talvez com um pouco menos de café e fruta um pouco menos madura. Quanto aos jogadores, duas curiosidades. Tem um brasileiro chamado Luizão e um chinês chamado Yan Dingao. Agora vá, não Dingao que vão daqui sem informação. Por último, o Académico de Viseu é conhecido como a equipa dos Viriatos. Por isso, ainda há esperança de um dia o Académico ir a uma competição europeia, defrontar uma equipa de Roma e poder dizer-se que os Viriatos defrontaram os Romanos na Península Ibérica. Lembrando os velhos tempos do Antes de Cristo. Não sei se sabem assim tanta história. E pronto pessoal, isto é a 2ª Liga. Esperemos que tenham gostado. Era um vídeo que já nos estavam a pedir há muito tempo. Por isso, não se esqueçam de subscrever. Nós temos conteúdo todas as sextas-feiras. Ah, antes de irmos embora, cliquem aí no botão do like, se faz favor, e deixem na caixa de comentários a personalidade que mais gostariam de ver desenhada, porque nós estamos a ouvir-vos e vamos fazer os vossos desenhos.